Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal, sejam muito bem-vindos mesmo e hoje vou falar a respeito aí do nível 6 liberado no mercado pago para minha esposa é isso mesmo galera, ela estava no nível 2 ou era nível 3 e para ela estar avançando aí diretamente para o nível 6 para ganhar alguns benefícios como o Disney+, e o Star+, de presente, ela tinha que cumprir algumas missões fica comigo até o final desse vídeo que vou te mostrar quais eram as opções que estavam disponíveis para ela cumprir missões simples, missões básicas que com certeza dava para cumprir tranquilamente dentro do mês mas antes, já deixa aqui seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os novos vídeos a respeito de cartões de crédito, contas digitais e empréstimo e me conta aqui abaixo também, se você já tem disponível a função crédito do cartão e qual foi seu limite liberado na descrição desse vídeo, vou deixar disponível o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar e interagir a respeito de contas, cartões e muito mais de forma gratuita e agora sem enrolação, vem comigo conferir os benefícios para avançar para o nível 6 no mercado pago que ela cumpriu bom galera, já estou aqui na interface do aplicativo mercado pago dela aqui vocês podem ver que no canto superior esquerdo tem disponível já o 6, do nível 6 e aqui fala o seguinte, você está no nível 6, seus pontos são 6.450 então basicamente ela já foi para o nível 6 através do cumprimento de algumas missões e anteriormente, como vocês podem ver aí, subo direto ao nível 6 sem custo aqui ela não estava ainda no nível 6, porém, para ela chegar lá, ela tinha que estar cumprindo 3 missões que o aplicativo estava pedindo compra 3 desafios para ganhar, faltam 5 dias para o fim do desafio primeiro desafio, você cadastrou a chave Pix, mantenha-a ativada até o final do mês segundo desafio, você completou 5 pagamentos na conta mercado pago e o terceiro desafio galera, era gastar 750 reais em pagamentos dentro do aplicativo e estava faltando 394 reais, e após ela fazer mais um pagamento nesse valor de 394 reais foi atualizado para ela e liberado o nível 6, que é o nível máximo do mercado pago e aí galera, como vocês podem ver aqui, no aplicativo do mercado pago está falando o seguinte você avançou para o nível 6, ative o Disney+, e estar mais de presente e aqui ela vai vir na opção ativar benefício enquanto isso galera, já deixa aí abaixo seu like de forma totalmente gratuita, ok? fazendo isso, você não paga nada e ajuda o canal a crescer cada vez mais e trazer novidades para você aqui nessa tela, ative o Disney+, e estar mais de presente por estar no nível 6, né? então galera, basicamente quando você chega ao nível 6 do mercado pago através da utilização do aplicativo, basicamente você ganha de brinde aí o Disney+, e o estar mais, que está em destaque aí nesses últimos meses muitas pessoas estão contratando aí esses dois streams para assistir seus filmes favoritos fechou? então pessoal, aqui abaixo vocês podem ver a opção ative o Disney+, e o estar mais de presente vou clicar aqui em ativar nessa próxima tela me informa o seguinte você ativou o Disney+, e estar mais de presente agora vincule sua conta do Disney+, e estar mais faça o cadastro com seu e-mail e crie sua senha em seguida você já pode acessar o Disney+, e estar mais com a mesma conta nesse próximo passo galera, é muito fácil basicamente ela vai vincular o e-mail dela e também está criando uma senha na hora que ela for entrar em um desses dois aplicativos ela vai informar a mesma conta com a senha vou clicar aqui na opção vincular conta beleza galera, após criar o e-mail aqui e marcar aqui que é receber também notícias a respeito de informações do estar mais você vai vir na opção continuar então lembrando que se você quiser receber notícias você vai marcar a caixinha caso contrário, não precisa marcar vou vir aqui em continuar contrato de assinatura aqui você vai estar lendo esse contrato aqui é da assinatura do stream e basicamente você vem na opção concordar e continuar nesse terceiro passo você vai criar sua senha de acesso ao estar mais aqui ele já dá uma dica de senha use no mínimo seis caracteres com distinção entre maiúsculos e minúsculas com pelo menos um número ou caráter especial após informar a senha você vai vir na opção continuar beleza pessoal, tudo certo né boas vindas ao estar mais, parabéns agora é só baixar o aplicativo através do android e começar a assistir né show de bola né galera então se você gostou aí já deixa aqui abaixo seu like se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as próximas novidades ok me conta também se você foi beneficiado aí com o nível seis e conseguiu esses dois streams gratuitamente ok lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade qualquer dúvida deixa aqui abaixo e assim que possível estarei respondendo cada um de vocês tá e não deixe de fazer parte do nosso grupo de whatsapp de forma totalmente gratuita um forte abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma